Acho que vamos mudar radicalmente o que é ser humano, digamos assim, nos passam umas centenas de anos. Uma pessoa que tenha um telefone mais potente ou que tenha uma destreza tecnológica a mexer no telefone maior que outro, já está à frente. A questão principal não é cederes à informação, é tratares a informação e conseguires fazer alguma coisa de útil com ela e não te deixares perder completamente naquela enxurrada de informação que existe. Tem que haver agregadores. Tem que haver um agregador, por exemplo, Spotify para jornalismo, em que se calhar a pessoa que lê um jornal, esse valor é alocado a esse jornal e se calhar em vez de priorizar o clique, priorizamos a leitura. Isso que é que é a criatividade? As pessoas pensam que é uma coisa mágica que deu, eles põem que é uma cimente, é um cérebro, principalmente a Europa. Isso é um processo mental de associação entre vários conceitos, claro que há pessoas que são geniais, eu não sei se numa inteligência artificial nas próximas décadas vai conseguir descobrir o que há anos atrás, há concursos de literatura, em que sempre vi histórias feitas por AI, são indistinguíveis, até houve um concurso de literatura no Japão, que uma inteligência artificial ganhou outro seu lugar. É impossível, é impossível que daqui para a frente haja mais emprego. Não acredito, o mindset em si, ou seja, há muita coisa, mas o mindset para mim é o mais importante como eu sou, hard skills, tu compras um curso de 10€ no EDM ou... Pá, eu acho que nós estamos mesmo naquela fase entre a geração Z e a milenian. Acho que não é milenian. Acho que não é milenian. Eu também acho que sim. Como é que eu já me pedi um bocado na geração Z, Gen X... Sim, a seguir à nossa já não vejo qual é. Já há mais duas, acho que? Sim. Tendo em conta que é um bocado assustador, que estamos em 2020, as pessoas que nasceram no ano 2000 já têm 20 anos. A minha primeira memória, eu venho do meio rural, então eu acredito que a primeira vez que eu assi à internet já havia internet há algum tempo, mas basicamente a minha mãe achou por bem eu deixar de ser basicamente de guru em digital, então ela arranjou lá um computador e comprou o computador e pronto, montou lá em casa e a primeira experiência que eu tive foi a jogar um jogo, acho que era do Hércules ou qualquer coisa assim. Não, não mentira, antes disso ela ainda me ensinou a escrever no Word e qualquer coisa. Eu demorava tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo a escrever que aquela coisinha do cursor até ficava com a ampulhetazinha. Lembras-te quando aquilo... Com os gatos com a bolinha. É. O gajo de trabalho. E lembro-me dela, eu não sabia instalar jogos, então quando ela instalava os jogos aquilo era com uma garota de sketches, tipo, metia, não sei o quê, e eu ficava pelo que lixado quando ela se enganava na ordem destes sketches porque tinha que voltar a fazer tudo do início e ela coitada a pedir-me desculpa, ela não me acompanha nenhuma, quer dizer? Mas pronto, essa foi as primeiras memórias que eu tenho, depois comecei a ficar antisocial, a ficar sempre a jogar e a brincar no MSN, anos depois, mas pronto, foi o início disto tudo. Estava-me a tentar lembrar, eu ia usar o Windows 95, portanto, rendendo conta que eu nasci em 95, opa, óbvio que não foi no lançamento, né? Tinha que sair da minha mãe logo a fazer assim. Mas, deixa-me cá ver se eu me lembro, eu acho que fui a jogar com o computador, possivelmente, com o computador que a minha mãe trabalhava com o computador, eu ia para lá jogar, pá, aí quando tinha esse cara há 6 anos, já há 7, acho que foi o primeiro contacto, assim, jogos de computadores. Qual é que foi o primeiro jogo? Epá, não me lembro do primeiro jogo que joguei, eu sei que eu adorava um jogo que era viciado, que era o Cesar, ninguém conhece isto, é um jogo tipo Age of Empires, aquele tipo de jogos de estratégia, pá, eu adorava esse tipo de jogos e acho que foi o primeiro contacto que eu tive, assim, com a internet, foi isso, claro que depois havia o MSN na escola, um gajo no 5º ano, 6º ano, ali mandava mensagens. Aqueles sonhos que... Que sonhos... Aqueles gifs, aqueles bonequinhos nunca funcionavam para ninguém. Mandavas, mas a pessoa tinha que instalar para ter. Uma tecnologia arcaica, não é? Como hoje em dia, que mandas um gif e instantâneo, é uma coisa banal, mas na altura não, mandares uma coisa animada, estou aqui a falar de uma coisa que se calhar para ti é uma tecnologia arcaica, não é? Não importa a diferença, não é? Mas pronto, acho que foi aí. Acho que a tecnologia e o ser humano são quase indistinguíveis, não é? Desde que descobrimos o fogo, não é? Que era uma tecnologia. Acho que o progresso tem acelerado cada vez mais rapidamente, se calhar desde a invenção do fogo até, se calhar passado 100 anos ou 200 ou milhares é que se descobriu outra invenção. Hoje em dia, se calhar anual ou quase de mês a mês. Ou semanalmente. Acho que a tecnologia vai ter cada vez mais um impacto na nossa vida. Acho que vai ser cada vez mais radical e progressivamente mais intenso. Porque acho que até a tecnologia começar a fundir com os nossos corpos, com a nossa pensamento, de certa forma. Acho que é tudo uma questão de quando e não o quê. Eu acho que... Eu gosto bastante do movimento futurista, de certa forma, que as pessoas tentam pensar não a tecnologia nos próximos 10 anos, mas nos próximos 100. Acho bastante interessante como é que vai impactar a nossa sociedade. Eu acho que daqui a 200 ou 300 anos, não é assim um tempo tão grande em termos de escala cósmica, mas acho que vamos mudar radicalmente. Acho que vamos estar todos conectados, de certa forma, num só organismo, se calhar. Quem sabe. Mas acho que não é uma questão de se, mas quando. Acho que vamos mudar radicalmente o que é ser humano, digamos assim. nos passam umas centenas de anos. Eu acho que... Depois podemos falar de vários temas de como é que impactou, mas acho que, no geral, acho que, possivelmente até a própria espécie humana vai se transformar noutra espécie. Quase certeza. Mas pronto. Rui, dá-lhe. Sim, pai. Eu concordo bastante com o que estás a dizer. Eu sinto que a questão da tecnologia da revolução, fala-se muito da revolução tecnológica, etc. Ou seja, eu percebo o que aconteceu da revolução tecnológica, etc. Mas eu acho que há... Por exemplo, quando o meu pai fala de revolução tecnológica, não estamos a falar exatamente do mesmo, porque para mim não há entriacho de revolução tecnológica porque eu tenho estado a apanhar com toda a parte. Eu faço questão de estar, literalmente, a produzir e a contribuir para essa revolução tecnológica. Portanto, eu percebo o ponto da revolução, etc. Mas eu sinto que não é propriamente uma revolução, é apenas o caminho das coisas. É... Pá, está a andar. E a tecnologia está a contribuir para isso. Quando dizem que o pessoal todo está agarrado aos telefones, no metro, àquela imagem muito célebre do pessoal todo no telefone, etc. Não é novidade nenhuma. Quando ainda havia os jornais, o pessoal fazia exatamente o mesmo. A diferença é que não era de papel. E agora, em vez de tu estás limitado ao que aquela redação que estás a escrever, etc., ou aquela tiragem que tem, tu tens milhares de jornais no teu telefone ou no teu bolso que podes aceder a qualquer momento. Isso providencia, obviamente, ser muito mais fácil o acesso a essa informação. Mas, ainda pegando aqui no que ele estava a dizer, eu acredito perfeitamente... Eu testo telefones, primeiro de tudo. Não é... Atenção! Eu adoro a parte do que é que ele permite fazer. Mas é super chato teres um enxumaço gigante assim no bolso do casaco, ou seja, o que for. Estás-te a dobrar e tu estás a espetar na barriga. É muito chato. Eu acredito que daqui a uns tempos, por exemplo, para esses destes oculares que é os óculos, acredito que seja algo do género tipo o telefone. Ou seja, em vez de tu teres que estar com a porcaria de uma tela gigante e depois aquilo está a aquecer e é chato, pois a luz é bater naquilo... É chato aquilo, pá, aquilo irrita para as vezes. Se tu conseguires ter isso nos óculos, com o Google S e etc, é muito mais fácil. Portanto, eu acredito muito mais que a tecnologia e o ser humano deixe de ser uma revolução e deixe de haver esse impacto assim, essa coisa esquisita e isso começa cada vez a juntar mais, a fundir cada vez mais, de tal forma que, se tu reparares isso bem, hoje em dia já se sente isso. Uma pessoa que tenha um telefone mais potente ou que tenha uma destreza tecnológica a mexer no telefone maior que outro, já está à frente. Não é que ele seja ex-libris, não, é que apenas consegue ser a informação mais rápida. Hoje a questão principal não é ceder-as à informação, é atratar-se a informação e conseguires fazer alguma coisa de útil com ela e não te deixares perder completamente nada. naquela enxerrada de informação que existe. Portanto, mais para responder concretamente, eu não sinto que seja uma revolução tecnológica, sinto que é apenas o percurso natural das coisas. Sim, eu acho que a tecnologia avança, mas não avança tão rápido se calhar com que os tecnólogos acham que vai avançar, ou os futuristas. Acho que nós tendemos, a malta desta área tende a, se calhar, a subestimar o impacto no curto prazo. Mas se calhar subestimamos no longo prazo. Acho que daqui a 100 anos a vida não vai ser assim tão diferente. Mas achamos que se calhar daqui a 2 anos a blockchain vai revolucionar. A blockchain foi inventada há 12 anos. Hoje em dia nem sequer há aquela chamada killer app, a aplicação que a gente usa de blockchain. Portanto, as tecnologias têm uma fase de maturação, os early adopters, etc, etc, o early market. Portanto, há muita gente hoje em dia que está fora, estão basicamente no fim da calda, digamos assim. Acho que demora muitos anos a tecnologias a maturarem, depende também da disrupção, do tipo de disrupção que existe nessa tecnologia. E hoje em dia temos todo tipo de pessoas, pessoas mais velhas, se calhar é uma vitória entrar no Facebook, mas cá temos outras pessoas na calda, digamos se isso for uma distribuição normal, em que se calhar já estão a experimentar com coisas incríveis, como transformar um pensamento em uma ordem para um computador, se calhar. Acho que vamos ter sempre essa distribuição normal de pessoas. E claro, à medida que as pessoas também vão falecendo, não é? Isso é verdade. Vai-se limpando. Vai-se limpando. Acho que se isso não acontecesse, a sociedade também dificilmente evolui, não é? Isso sendo assim um bocado duro. É um bocado daqui a 10 anos, as pessoas que têm 80 anos já não vão existir, não é? É um facto, é reciclagem normal da sociedade, não é? Portanto, eu acho que vai sempre para ver pessoas que estão no fim da calda, outras que estão no início, outras que estão no meio. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que demorou muito tempo para adotar. Eu não sou aquele, se calhar, não estou no início da calda no sentido em que sou aquela pessoa que experimenta logo as novas tecnologias. Se calhar estou um bocadinho a seguir. Demora um bocadinho a ser convencido. E há outras pessoas que são céticas que só quando toda a gente já está no Instagram ou no Facebook é que, agora é que eu vou. O Instagram já era uma coisa incrível e eu demorei, ah não, Instagram, isso é para os miúdos. Já estás no TikTok ainda, não? Agora é o TikTok, pronto. Só daqui a 10 anos é que vou com o TikTok. Daqui a 10 anos chegar a TikTok já foi um bravo. Exato. Mas é isso, acho que há pessoas em diferentes patamares. Se olhamos para a escala, a big picture da coisa, é normal, digamos assim. E tens aquele caso muito célebre e engraçado do Facebook ter ido a julgamento e etc, blá blá, e o Zuckerberg ter que estar a explicar o que é que é uma cookie, que a cookie não é porque não se come, não é literalmente uma blacha, é pena e blá 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 blá. É que você pode enviar um mail, não sei, uma coisa completamente ao lado do Facebook. Não sei o que era o Facebook. É que o Mark Zuckerberg não é propriamente o estereótipo da comunicação, não é verdade. E então o gai notou-se mesmo que ele não estava a perceber, o que é que está aqui a acontecer? Ele está a falar sério? Está a lidar comigo? Isto é um teste? O que é que eu devo responder? Sente-se mesmo ali aquilo tudo a processar informação para saber o que é que há a dizer ou não há a dizer. Eu corto a brava dele. E até tirando aquela parte como ele criou o Facebook, aquela confusão toda, etc, eu tenho grande respeito e grande admiração por tudo o que ele conseguiu fazer e a forma como ele pensa. é muito estruturada, todos os artigos que ele faz, todo o conteúdo que ele produz, não o conteúdo de Instagram e até o conteúdo tecnológico, pronto. Aqueles projetos que ele tem de transformar a casa dele toda em mais inteligente através da IoT, eu tenho grande estima pelo cérebro que usa a câmera que tenho. Mas, blá, a forma como às vezes eu tenho que apresentar é a Action e agora o Optimize ali, etc, é muito complicado, é muito complicado porque nós vimos da época, da época, espera, da área das Startups, toda a gente fala até que é difícil encontrar alguém que saiba menos do que eu ou que eu me sinta o ex-libris nesse ambiente. Então, eu estava extremamente habituado a usar todos os chavões de tecnologia, não por uma questão de olha para mim, não sei o quê. É o natural, basta tu entrares na Startup Lisboa, por exemplo, e começares a falar com uma ou duas Startups lá, ou ires à BTI, ou ires ao Web Summit, ou, pá, qualquer sítio de Startups que esteja mais no ambiente tecnológico, estás cinco minutos lá. Começas, não entiendes nada, ficas só ao ver. Vem lá, os chavões todos, etc. E não é por mal, é só por vezes. Quanto se passou, então, para este ambiente mais corporate, mais... não é conservador, mas é... É um sítio empresarial mais... Maduro, vamos adjetivar desta forma. Mas, pá, houve momentos muito complicados que eu fiquei... eu fui quase expulso de uma reunião porque eu estava a tentar explicar o que é que nós fazíamos. E comecei a dizer que a Action faz software telemedia, não sei o quê, blá, 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 blá... E ele começou a dizer, tá bem, mas que software é que vocês vendem? Não, nós não vendemos software, nós fazemos software. Vocês fazem software? Sim, nós criamos, nós temos um problema e nós criamos uma solução tecnológica para resolver esse problema. Mostra lá. Mostra o quê? Então, um exemplo disso. Não, calma, mas então mostro... Quer ver um case study? Ah, sim, pode ser. Então mostrei-lhe. E ele disse, então, mas como é que tu resolveste isso? E eu comecei a responder de forma muito leve lá em cima só a explicar. O problema era este, a solução foi esta e o que era? E ele disse, está bem, mas como é que tu fizeste isso? E eu pensei que ele queria saber a parte técnica mesmo. Então eu comecei a explicar, porque através do Node.js, que tem uma capacidade, blá, blá, blá... E ele disse, não, não, isso é muito técnico para mim, explica-me de uma forma mais simples. E eu voltei outra vez à parte mais simples, voltei aqui acima e ele achou que eu estava a gozar com ele. E ele disse, olha, isto é assim, estou a perder paciência, ponho-te na rua e não me chateias mais. Então, mas o que é que aconteceu, não sei o quê, blá, blá, blá... Ele fala, vai-te lá, e ele começa a gritar comigo, eita... Foi-me embora, foi aí que eu percebi que tinha que polir... Você está a explicar como se fosse um macaco assim... Ah pá, não, é isso, moleque. Tu estás a explicar uma coisa, ele pode ser mais técnico, explica de forma mais técnica. Ele diz, não, isso é de uma maneira técnica, voltas à parte mais simples. Eu comecei a tentar explicar como por cebolas, tipo, é por camadas de tecnologia que vais resolver indícios, etc, etc. E ele achou que eu estava a chamar Durso ou qualquer coisa assim. É uma pessoa que está à frente de uma agência até considerável. E pronto, foi assim que eu fui expulso, quase a pontapé, das primeiras três, quatro reuniões ou apresentações que eu fui da Action. Portanto, sim, há a elitracia tecnológica, não sei se é a elitracia por si só, eu acho que é mais propriamente um desconhecimento do possível. Ou seja, quando tu começas a falar e começas a explicar que isto é possível, aquilo é possível, etc, e é só preciso ligar peças, a pessoa começa a perceber e começa-se a instruir. A questão é apenas a falta de awareness pessoal que às vezes se tem. Por estar tão preenchido com as coisas todas que se tem para fazer, tens que trabalhar para pagar os ordenados dos seus colaboradores, tens os clientes X que estão a pressionar para entregares o projeto de título, não sei o quê, blá blá blá. Chega a um ponto que começas ali a encalhar e a tecnologia não, a tecnologia, a evolução dela continua a crescer e cada vez mais rápido. Então há esse gap que muitas vezes se sente como sendo de elitracia ou brunhice tecnológica, mas no fundo, no fundo, é apenas falta de disponibilidade causada pela falta de tempo que se tem para se dedicar a essa situação. Portanto, essa é mais a minha visão. Nós ainda vimos muito a televisão quando éramos meninos. Acho que a nossa geração não é aquela que já está a ser contra a televisão. Agora há aquele movimento de, se calhar a geração logo a seguir ou a mais recente de todos, se é de anex ou como é que se chama, que se calhar já não vêem nem televisão. Já televisão, o que é isso? É quase um statement. Não, não vejo, não quer saber, vivem no YouTube e no Twitch e nas sitios assim. Portanto, nós ainda temos cada essa geração que ainda vê bastante televisão, ou ainda vejo televisão. Portanto, não sou daquelas pessoas que dizem, ah, não, não vejo televisão. Essa pacotas. Pá, ainda vejo. Assim, agora, este é um tema muito vasto mesmo. O papel da televisão, da internet, da mediação, de certa forma, porque acho que a televisão tem muito mais aquela influência de mediar, se calhar, os debates. Se calhar também tem um problema de se entrar muito no mainstream. Se calhar foi uma das coisas que as pessoas se revoltaram contra a televisão, foi que se calhar escolhe a maneira como se deve debater. Se calhar consegue por os prós e os contras, de forma mais equilibrada. Se calhar a internet não é possível fazer isso. É tudo muito radical e se vamos por aqui ou vamos por ali e vamos polarizar tudo, digamos assim. A televisão faz com que, se calhar, existe uma possibilidade de tu fazes um painel em que as pessoas vão falar de um lado, outros falam um do outro e temos duas visões. Agora, o problema é que, se calhar, que revoltou as pessoas foi mesmo, ou muita gente, em relação à televisão é que só falam, têm uma narrativa, se calhar, muito mainstream e ficam-se nesse quadrado. Não vão aos extremos, de certa forma. Isso é que levou muita gente a, se calhar, sair de televisão, outros conteúdos muito, sei lá, experimentais, se calhar visões políticas mais diferentes, coisas que não existiam. Se calhar, pronto, é um modelo muito estático que funcionou, mas, se calhar, agora as pessoas começam a procurar outras coisas completamente diferentes, como o streaming, coisas que é impossível fazer em televisão. Como é que uma televisão interage com outra pessoa do lado de uma televisão? Não é possível, tecnicamente. Pode ser possível, mas não é, o sistema não está montado. É uma pessoa numa câmara a falar, o teleponto, portanto, acho que a internet tem outra capacidade, não é? Mas pronto, para já. Acho que é por aí. O que é que há? São temas que eu tenho grande interesse, a parte da televisão, rádio e a parte, principalmente, das notícias em si, ou seja, o jornalismo, por si só. Eu acredito, cada vez mais, que tudo vá começar a caminhar mais para uma questão de nicho, ou seja, a televisão em si. Como ele estava a dizer, e eu concordo em parte, antes disso, a parte de eu ver ou não ver televisão, etc. Para mim, a televisão é apenas um ecrã grande onde eu ligo a Playstation. Basicamente... Estás mais à frente do que eu... Não, não é para a frente, é que não tenho grande paciência. Penho na Fox, por exemplo, para ver séries, que tem lá o Five-O e etc, que eu curto da Guila. Mas porra, já é a terceira vez que estou a ver o mesmo episódio e eu farto-me da Guila, às vezes estou a jantar. Vou comer, liga aquela porra, está-nos a noção. Ai, que lixa, não tenho paciência para esta porcaria. É mais uma questão de impaciência e aquela fernizinho que uma pessoa de 25 anos, como eu tenho, acredito eu, que impossibilita, entre aspas, ou que dificulta o consumo de conteúdo pela televisão. Mas pegando então aqui na questão que eu ia desenrolar, eu sinto que a televisão, rádio e o jornalismo num todo, eu acredito que cada vez mais vá caminhar para o nicho. Pelo simples facto de que as pessoas não têm muito tempo e acredito que cada vez mais vão ter menos tempo. Menos tempo disponível, não é? 24 horas são 24 horas. E quando têm esse tempo para ver alguma coisa, consumir alguma coisa, querem ver exatamente o que querem, ou ouvir o que querem, ou o que precisam para resolver o problema, etc. E a televisão, atualmente, e a rádio, etc, não estava a ter muito nisso. Ok, tem um espaço que fala disto àquela hora, um espaço que fala daquilo à hora x e ip, ok, funciona. Só que está disponível a essa hora. Mas, pá, eu não gosto... Mas é boxe. Isso sim, também. Já se tem essa tecnologia. Já, já, já. Mas mesmo assim, é chato. É chato. Eu prefiro muito mais... Eu sou grande fã do Filipe Castanhari, que é um youtuber brasileiro que tem o canal Nostalgia. Nostalgia, exatamente. Ele começou a ganhar uma força tão grande, tão grande, tão grande no YouTube e no conteúdo que passa, que próprios professores de história no Brasil começaram a passar os seus vídeos nas salas de aula, etc, para ilustrar alguma coisa. Porque ele fala de uma forma muito mais próxima e muito mais simples, no bom sentido, não é simples de ser vazio, etc. Simples no sentido de ligar as ideias, que é muito mais fácil de consumir por um puto ou por... Até mesmo uma pessoa adulta muito mais interessante, tem mais vídeos, tem mais vídeos, mais imagem, mais animação. Então, eu acredito muito mais que a televisão do futuro, a televisão como se consome, seja mais por canais do YouTube, ou outra coisa que venha a acontecer mesmo, mais por canais do YouTube, dedicados ao tema X, ao tema Y, etc, que comece a falar sobre isso e a pessoa vá para consumir isso. Eu e ele somos grandes fãs da Marvel e tudo mais desse género. Eu sigo muito o canal E-Nerd, se não me engano, ou E-Nerd, também é brasileiro, por acaso, e ele fala muito dessa questão também de... Ele tem 30 e tais anos e o público dele é entre os 10 e os 20 e tais, 30 e tais. Ele próprio já falou sobre isso em alguns vídeos. Pronto, parte da televisão. Parte da rádio, eu acredito que a rádio como conhecemos atualmente possa vir a sofrer grandes alterações. Eu, pessoalmente, não ouço rádio, não é nada contra o rádio, não calha. Quando eu quero ouvir alguma coisa, por exemplo, quando estou a fazer exercício, etc, ponho podcast. Vou ao Spotify, seja lá onde for, e começo a ouvir um podcast muito interessante e que eu recomendo vivamente para o pessoal que tem a cena das startups, etc, ou do Diogo Nunes, que é o jornalista do Dinheiro Vivo, que é o... Acho que agora é startups... Como é que é? Startups portuguesas, ou portuguesas startups, ou por falar em startups, eu me dou agora o nome daquilo e perdi o nome. Mas eu depois digo-te lá o nome. Eu acredito que seja muito mais um consumo desse género do que o rádio normal. Mas a rádio, se calhar, ele representa a gente de pessoas que não ouve no carro, ou que ouve fora do carro, por acaso é uma boa questão. Mas isso é agora, pá, quando a nossa geração... Bem, a nossa geração já está nos carros... Não, tem essa questão da associação entre o carro e a rádio. Se calhar é uma associação muito, muito forte, a ponto de... Acho que é bastante grande. Se as pessoas deixarem de andar de carro, ou menos, se calhar que o carro vai continuar a... A questão é que o próprio carro, a forma como nós utilizamos o carro também vai mudar. Basta a Uber começar a meter aquela cena dos carros autónomos, ou a própria Tesla e isso começar a ficar bem no streaming, ninguém vai conduzir. Sim, mas vai estar no carro, não é? Mas se calhar... Sim, mas vai estar é, se calhar, a ver um vídeo no YouTube, ou vai estar a ler o livro, ou vai estar a fazer coisas mais, sei lá, mais interativas que não precisas de conduzir. Sim, ou seja, há uma competição maior, por isso é o que estás a dizer, ou seja, o carro é só um espaço, portanto podes usar o que tu quiseres. Aliás, menos a lá, a televisão, computador... Tu ouves rádio a conduzir porque não podes ver um vídeo a conduzir. Se não me dá asneira, não é? A pessoa que está a conduzir. Portanto, se tu deixares de ter que estar a conduzir, quem é que vai preferir ver só o áudio em vez de... Bem, depende, se ele estiver a meditar ou alguma coisa assim, se calhar... Se bem que se tu partilhares o carro com outras pessoas, que vai ser o futuro, se calhar não podes trazer os teus dispositivos todos lá para dentro e assim, se calhar... Não, se calhar até podes, se calhar tens um ecrãzinho em cada banco... Talvez, mas não podes trazer os teus, não sei, de tablets e as coisas... Se calhar até tem um Kindle assim em cada um para poder jogar... Ah, sim, com certeza. Não sei, não sei. Bem, pronto, a questão da rádio é por aí. A questão do jornalismo, que é onde eu tenho mais interesse e até, antes de falar contigo, falei com o Diogo também para perceber qual era o input dele e etc. Tu conheces a Shifter? A Shifter para mim é um dos melhores casos de jornalismo, vá, da atualidade em questão do que é que é o futuro. A meu ver, atenção, não estou a dizer que eu estou certo e os outros estou errados, é só a minha opinião. A Shifter tem uma legião de fãs, vá, muito forte mesmo. Se por algum motivo tens a infeliz ideia de falar mal da Shifter, pá, eu sugiro que te blindes bem, que vai aí desgraça. Eles ainda estão a atingir pouca gente, pouca gente, quer dizer, os dominados já consideráveis, mas comparativamente com, sei lá, o Dinheiro Vivo ou o Observador, etc. Obviamente, ainda a atingir pouca gente. Mas eu acho que é isso, como eu estava a dizer, o futuro, ou seja, é por nicho. Portanto, das duas, uma, ou os grandes da atualidade se começam a perceber disso e começam ou a adquirir esses pequenos nichos ou a fazer parcerias com eles, etc. Ou eles vão abaixo, acho eu. Agora, tens dados para apresentar isso? Pá, não, não tenho, só tenho o feeling do que é que eu tenho visto e de como é que eu tenho visto que pequenas organizações têm vindo a crescer cada vez mais e quando tu falas com alguém da minha idade e falas Shifter, sim, 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 sim. Quando falas Dinheiro Vivo, no Sapo às vezes aparece lá, ou o Observador no Sapo aparece lá, mas Shifter, sim, 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 sim. Portanto, eu sinto que é mais por nichos e que vai haver um aglutinar um género de criação de clusters desses nichos e o pessoal vai se dividir por aí. No meu caso ainda tenho um consumo um bocado variado. Ou seja, tanto leio revistas como, vejo, por nas redes sociais, tenho a televisão também, debates, ainda vejo debates políticos. Portanto, tenho um consumo bastante variado. Eu acho que é bastante interessante esse tema, acho que é dos temas mais interessantes hoje em dia, até que agora está muito, é um tema muito falado com a relação do Trump, com as fake news, agora ainda toda a gente a falar nisso, o modelo, qual é o modelo de negócio de jornalismo que vai ter. Eu acho que essa questão dos nichos que o Rui estava a falar é um bocado perigoso. Se nós vivemos todos numa bolha, agora estou só no meu nicho de startups ou meu nicho de jornalismo de extrema-direita ou o que for, disse que as pessoas vão se isolar em bolhas, não é? É um dos perigos, não é? Eu acho que agora há uma, de certa forma, há uma revolução nessa área, qual é o modelo de negócio mais correto. Como estavas a dizer, acho que o modelo de negócio de otimizar para cliques em vez de criar leitura é um problema porque as pessoas só querem cliques, tráfego, os títulos mais sonantes. Isso sempre foi assim no jornalismo, os títulos mais sonantes. Mas agora com a era digital, eu acho que é muito mais fácil, se calhar, as pessoas, pronto, serem distraídas e clicarem e irem para as suas echo chambers, que é o que agora se costuma dizer nos Estados Unidos, não sei como é que se diz em português, câmbios de eco, não sei como é que é a tradução. Mas acho que há um grande desafio neste momento, qual é que é o melhor modelo? Eu acho que muitos órgãos de comunicação social estão a optar para o modelo de subscrição, mas isso é um problema grande porque quando nós temos para aí 10 modelos de subscrição, é um bocado como agora a Netflix, nós temos para aí uns 10 programas de streaming. Portanto, isto é uma escolha mais impossível para se fazer e é impossível nós pagarmos tudo. Tem que haver agregadores, portanto, tem que haver um agregador, por exemplo, Spotify para jornalismo, em que se calhar a pessoa lê um jornal, esse valor é alocado a esse jornal e se calhar em vez de priorizar o clique, priorizamos a leitura, o feedback que a pessoa dá. Portanto, acho que há aqui muitos modelos interessantes, acho que estava-se a tentar fazer agora uma coisa em Portugal que era a Nonio, não sei se vocês conhecem. Não. É uma plataforma de todos os jornais que estavam a tentar fazer isso, pronto. Eu não sei o que é que aconteceu com esse projeto agora, mas... Mas para? Basicamente, tu entravas num jornal online e tinhas que, tinhas logo uma paywall em todos, e todos estavam num grande grupo, que fazia sentido, que assim para ler alguma coisa, tinhas que entrar nessa plataforma. Ah, e depois era distribuído por todos os... Exatamente, supostamente. Só que não era um modelo, acho que este modelo é o caminho certo, mas não era um modelo perfeito no sentido em que, depois lá dentro, havia uma segmentação muito grande. Isso é um perigo, de certa forma, porque se nós segmentarmos muito, as pessoas só vão viver basicamente dentro daquela opiniãozinha e receber só o que gostam. Então, eu acho que o modelo vai ser parecido a este, mas que há um modelo em que vais ter um feed em que aparece, se calhar, uma notícia de uma posição e a outra em contrário, sempre. Ou seja, é tipo um feed duplo, em que se calhar não ficas tão... Ou seja, não há aquela sensação de echo chamber, tanto como agora acontece nas redes sociais, em que os algoritmos... Isso agora é um debate que está muito em voga. Os algoritmos fazem algo que tu só recebas, se calhar, aquilo que já gostas e, basicamente, passado, se calhar, uns meses só recebes aquilo. Depois começas a cancelar as outras subscrições e, então, quase que tu vives numa realidade oposta às outras pessoas, quase. É uma fase de pós-verdade, é o que se agora discute. Portanto, eu acho que o caminho passa por as pessoas pagarem, tem que ser, porque acho que o jornalismo é uma coisa que é um trabalho, portanto, não pode ser grátis. Tem que ser um modelo que não priorize o clique, não vamos pelo clique, mas sim a leitura. E é um modelo de género Spotify, em que todos os produtores de conteúdos... Há uma grande plataforma, que vai vencer, de certeza, não sei qual é que é, mas já no Spotify, com a Música, que não há nenhum competidor. É, tens o YouTube Music, mas... Sim, mas o YouTube Music ainda está há um bocado... Eu por causa da discussão. Mas não é o Spotify, não é? Ah, não, sim. Mas em que, pronto, cada jornal tiver uma leitura X, não é? Quanto mais as pessoas lerem, mais essa pessoa recebe e as pessoas têm que pagar. E, se calhar, paga uma subscrição para todos os jornais que existem no mundo, se calhar. Portanto, acho que vai ser um modelo parecido a esse, porque não pagar... Há aquela sensação de que, pá, não quer pagar porque é grátis, mas ele vai destruir a nossa sociedade, de certa forma. Portanto, temos que pagar. Os pequenos órgãos hoje, para combater isso, têm-se refugiado, entraste-se muito no Patreon. É uma ótima forma, ou seja, assim, a grande vantagem que eu vejo aí é que, se tu estiveres sujeito aos sponsors, mais tarde ou mais cedo vais ter que começar a moldar a tua redação, o teu pensamento, ou que dá mais jeito a esse sponsor. Eu acredito que isso possa acontecer, ou pelo menos influenciar ali, de alguma forma. Se for, se tu te financiar através do Patreon, estás a moldar o teu raciocínio, sim, senhor, mas a quem lê. Ou seja, a grande massa, eles não têm propriamente um interesse comercial por trás daquilo. Mas isso também tem grandes problemas. Também estou com ele na relação de como é que se consegue aqui arranjar um modelo, levar financeiro, para conseguir meter isto tudo a funcionar. E acredito que seja mais algo por aí, se bem que eu vejo aí as lutas de ego a complicar muita coisa, porque, não, não, o meu jornal é que é melhor. Não, se tu fores aqui, o meu tem mais cliques. Sim, mas o meu tem mais leituras, portanto, eu mereço uma fatia maior. Não sei. Olha, mas se calhar é uma ótima implementação para o blockchain. Esta questão. Tu tens toda a parte de conteúdo e de tempos e etc. aí. E depois isso pode ser algo mais moldado. Ou seja, cria-se um algoritmo onde defina-se o impacto e a importância de cada notícia. No fim, quem tiver mais, então, ganha uma porcentagem maior, etc. Nós temos que escolher as métricas mais saudáveis. Sim, sim. Porque acho que estar no modelo de clique é um bocado destrutivo, de certa forma, nos algoritmos que já existem. São os algoritmos em que a recomendação... Ou seja, o Facebook funciona com que tudo o que tenha mais engagement para aquela pessoa ele vai priorizar esses algoritmos, mas simulado. Portanto, nós temos que também influenciar, neste caso, estamos a falar da inteligência artificial, temos que influenciar para ter os nossos valores, de certa forma. Isso não é prigoso. Sim, mas tem que ser. Ou seja, nós não temos a noção do impacto que as coisas têm. Quando fazemos um algoritmo, e se calhar ele quebra as regras do jogo ou o que for, isso é uma das discussões que vamos ter nas próximas décadas, que é os algoritmos que queremos e a inteligência artificial, como é que ela pode fugir do nosso controle, se é nós queremos. Isso já falado muito hoje em dia, o bias da inteligência artificial. Sim, sim, sim. Mas temos que criar um sistema em que qual é as métricas, ou seja, quais são os valores mais essenciais nesse espaço jornalístico. E nesse sentido, temos que preferir se é a leitura, se é... O engagement, qual é a ser? O engagement, se calhar as referências de outros jornais, quais são as métricas mais importantes para se promover e qual é o impacto disso. Ou seja, eu acho que passa um pouco por ter algoritmos que possam... Se calhar mostrar os dois lados na mesma moeda. Acho que forçarmos isso, esse valor, acho que é importante. Se calhar há um modelo que eu não vi ser muito falado, que é... Tem que haver um sistema, um algoritmo que permita identificar qual é a posição daquele artigo e tentar encontrar uma posição contrária e, possivelmente, sempre que mostra uma, mostra sempre a outra. Porque acho que essa questão de dizer o que é que é verdade ou não verdade... Eu gosto bastante de uma frase do Zuckerberg que é o Facebook não quer ser a polícia da verdade. Acho que faz bastante sentido. Acho que ninguém deve ter o poder de dizer o que é que é verdade ou mentira. Mesmo que eu discorde, e acho que aquele grupo de pessoas são os radicais que não interessam o que eles dizem, mas acho que ninguém deve ter autoridade para dizer aquilo é mentira. Porque acho que daqui a 10 anos vamos estar ao contrário. Se calhar as pessoas estão a dizer a verdade, nós vamos estar a dizer a questão de dizer o que é mentira. Aquela frase do meu professor, o professor Dário. Ah, ok. Da escola... Isto agora, se alguém lá da escola depois vai sair, vai ser chato. Mas... Diga-se essa parte, corta-se essa parte. Exato, se calhar vamos saltar só para a parte do professor. O professor Dário foi um dos meus professores que eu mais estimo até hoje e foi uma das pessoas... Aliás, no todo é uma das pessoas que eu mais estimo até hoje porque se eu hoje tenho o pensamento que tenho em termos de marketing e de business e etc, pá, grande parte devo a ele. A frase mais célebre que ele teve para mim e ainda que é o encontro que ele estava a dizer é que para ele tudo é mentira. A verdade é apenas a mentira que requer mais consenso na atualidade. Eu, ao início, achei que era muito estranho porque... Então, ninguém sabe nada, é tudo uma mentira. Então, eu vou estar a mentir? Não. Ou seja, pronto. A questão é que o que é hoje verdade, amanhã pode não ser. E o Einstein provou isso várias vezes, portanto, isto para mim é o maior condutor, vá, do que é que é verdade ou não. Portanto, por isso é que eu nunca entro naqueles debates de, não, isto é que é verdade. Não, isto é mentira. Acho que isso bate um bocado naquela discussão quais são os valores, que essa inteligência artificial... Isto é a discussão mais interessante que acho que vamos ter nos próximos tempos, que é como é que nós ponemos os nossos valores na AI, na inteligência artificial. O Willard, mas tem que estar a debater muito essa questão. Sim, por exemplo, eu gosto bastante de uma... Portanto, de um grupo de investigadores que é o OpenAI, que eles basicamente querem construir uma AI e perceber como é que pode ter o melhor impacto na sociedade e como é que podemos incutir os valores nessa inteligência artificial. Isto faz ser um problema grande porque quando ela vai chegar para o nosso controle, de certa forma, pode não querer... quer dizer que vai destruir o mundo. Não quer dizer um cenário catastrófico, mas pode simplesmente começar a criar peças jornalísticas completamente falsas. Basta isso para desencaminhar-nos do bom caminho. Isto faz ser um grande desafio. Quando começámos a ter... nós temos que incutir, se calhar, nesse tipo de algoritmos a ideia do fact-checking, ou... é claro que no início vai ser sempre um... os seres humanos têm que, se calhar, mediar. Ou seja, o conteúdo vem dessa inteligência, mas temos sempre de validar-se da forma de confirmar que aquele conteúdo é verdadeiro, que não é, porque eu acho que agora tendo a imaginar uma inteligência artificial que possa produzir conteúdo, como é que uma inteligência artificial distingue a verdade da mentira. Se é só informação, se é só linguagem. Porque muitas vezes esses algoritmos funcionam em termos de natural language processing. Associações entre palavras, basta ele ir buscar um artigo falso que faz sentido. Associação de palavras. Portanto, vamos ter que pôr algo nesses algoritmos que eu tenho de descobrir, ou que possa interpretar o que é que é verdadeiro ou não. A qualidade das fontes, mas depois a qualidade das fontes, ou de... Não é suficiente para criar, se calhar, conteúdo original, não é? Porque se vais só dizer o que os outros já disseram, não vais criar... É só reciclar. Exatamente, vais estar só reciclar, porque não vais ficar a ser um... Vai ser um caminho muito interessante. Eu acho que vai ser em todas as áreas. Acho que essa área da automação do nosso trabalho... Acho que há pessoas que têm a sensação de que, se calhar o trabalho criativo, é uma coisa que está para além da inteligência artificial. Nunca uma máquina vai ser criativa, ao menos é completamente errado. Já há máquinas que são criativas. A criatividade é uma coisa a estudar... A calça da música, do vídeo. Aquele documentário muito bom, que é o Age of AI, que nada, estamos a ver. Sim, sim, sim. Basicamente, nós falamos disso. O que é que é a criatividade? As pessoas pensam que é uma coisa mágica que Deus, plantam... É um acidente, é um cérebro, não é? Isso é um processo mental de associação entre vários conceitos, entre... Claro que há pessoas que são geniais, eu não sei se uma inteligência artificial nas próximas décadas vai conseguir descobrir o que é interessante descobrir. É um pensamento tão... Mas isso é uma área muito interessante, que é a inteligência artificial tentar fazer descobertas científicas. Isso pode parecer um bocado estranho, mas já existe. Já a inteligência artificial a tentar ler todos os papers do mundo e a fazer descobertas, já foram descobertos novos materiais por causa da inteligência artificial. Muitas das vezes é apenas ligar os pontos, ou seja, há tanta informação, tanta coisa a acontecer, que muitas das vezes para tu descobrireses alguma coisa não é propriamente descobrireses algo novo, é ligar-vos os pontos e perceberes que, ah, ok, então é isto que acontece, faz sentido. E acho que isso, para fechar aqui esta ideia, eu acho que o conceito de verdade, de criatividade, toda essa igualdade, eu acho que vamos ter que incutir nessa inteligência e fazer com que ela consiga, ou seja, não seja só um mecanismo incontrolável, de certa forma, conseguimos incutir esses tipos de valores e aí podemos criar realmente abundância, de certa forma. O difícil não é produzir conteúdo, ou seja, nós fizemos isso em, sei lá, um par de horas, em duas ou três horas fizemos um algoritmo que tinha princípios básicos para produzir conteúdo que fizesse sentido. Tu deixes isso? Faz sentido, claro, está certo. Agora a questão é, como ele estava a dizer muito bem, qual é o peso que isso tem? Qual é a fonte de verdade que isso tem? Quão bem explicado isso pode ficar e quão bem, ou seja, ao simplificar-se a ideia, o quão é que pode estar a dar cabo da própria ideia? Isso é que é difícil. Não é propriamente arranjar uma forma de produzir conteúdo, porque isso, lá pá, em duas ou três horas, lá o que é que foi, fizemos um algoritmo simples com princípios básicos, mas se não é que produzir conteúdo, estava feito, demos só, literalmente, um conjunto de palavras, que é, o que é que era aquilo? Eu já nem me lembro, era How Machine Learning Can Improve E-Commerce, ou tal coisa assim. Basicamente, ela lê aquilo, percebe o contexto de cada palavra e junta aquilo e percebe o contexto da frase. Depois foi correr, não sei quantas centenas de milhares de informação sobre esse tema e produzir um conteúdo de oitocentas e não sei quantas palavras, oitocentas porque nós dissemos que era oitocentas, podíamos ter posto só quinhentas ou quatrocentas, seja o que for. Mas, é pá, pronto, depois começámos a ler aquilo. Já, está certo, o que está ali a dizer, está certo. Agora, a forma como ela estava, produziu o conteúdo, a forma como simplificou alguns processos, a forma como misturou algumas métricas e KPIs e etc., aí é que estava mais difícil. E tu podes dizer, está bem, mas isso podes treinar e etc. Sim, é verdade, podes treinar isso. Mas, ia dar muito trabalho, primeiro que tudo. E depois, o principal foco mesmo da produção de conteúdo em si, era esta que ele estava a dizer o quão verdade é, o quão fiável é, e isso é que é difícil. E se ainda não rejámos provavelmente numa solução para isso. Sim, acho que ninguém rejou. Sim. Acho que no início vai haver muita mediação, não é? AI vai trabalhar, mas sempre o auxílio do ser humano, em que, ok, vem daí o trabalho, mas nós vamos aqui alinhar o que aconteceu, o que é que não aconteceu. Mas acho que vai ser só uma questão de quando e não se. Eu digo sempre isto porque eu acho que a automação vai cada vez comer mais o nosso trabalho. Acho que ninguém está a salvo, acho que ninguém. Essa ideia de que há pessoas que os artistas ou quem for, que não, isso é uma máquina e não pode fazer, são pessoas que não, esses ainda por mais, não sabem qual é o impacto que isso vai ter. E eu acho que, se calhar no início, a inteligência artificial, como toda a gente diz, não, isto é como mais uma tecnologia que vem aí, que vai nos ajudar, vai criar muito mais trabalhos do que aqueles que existiam antes. Oh, indício não é o mesmo. Eu gosto muito de uma coisa do Elon Musk, que diz que é, as pessoas pensam muito por analogia e não por first principles, por princípios básicos. E as pessoas pensam sempre nas analogias do que veio para trás, não conseguem analisar a física nuclear das coisas, de certa forma. E as pessoas pensam muito que, ok, então veio o telefone, veio a revolução industrial, veio isso tudo, então quer dizer que, ok, vai ser como as outras revoluções anteriores, vai vir mais trabalho, as pessoas vão estar receosas, vão perder o trabalho, mas vai criar muitos mais. Mas não percebem que, estão a pensar por analogia, que a inteligência artificial não é, são mais uma tecnologia, é o meio, digamos assim. Vai mudar tudo e é uma questão de quando, quando é que isso vai acontecer, ou seja, no início, não? Mas acho que vai tirar quase todos os trabalhos. Já se está a ver nos Estados Unidos o que é que está a acontecer. É uma questão de, o próprio jornalismo, há uns tempos atrás estava a falar com, notou-se bem, quem é que é da velha guarda e quem é que é da nova guarda, entre aspas, na parte do jornalismo. Mas a velha guarda dizia, não pá, isso, onde é que alguma vez um programa, aquela coisa que vocês fazem vai conseguir produzir jornalismo de qualidade, não sei o quê, blá blá blá. E eu fiquei bem, em certo ponto, de facto, talvez daqui a um ano, dois, não seja isso, não é? Isso é engraçado, deixa-me saber uma coisa rápida, que é, houve um, há concursos de literatura em que sempre viram histórias feitas por AI e que são indistinguíveis. Até houve um concurso de literatura no Japão, somente em que uma inteligência artificial ganhou o terceiro lugar. Portanto, isto está neste nível, portanto, quer dizer, dizer que não consegue fazer uma notícia... Não me lixem, não me lixem, não me lixem porque a inteligência artificial vai para o jornalismo a uma força brutal. Em todas as áreas? Sim, sim, sem dúvida. É uma questão de jornalismo. Até os próprios developers podem vir a ser ameaçados, atenção. Não, vão ser. Sim, agora, se vão ser os primeiros a ser ameaçados, pá, talvez não, porque alguém vai ter que produzir a inteligência artificial, não é? Agora, aqueles developers, vá, de start level, que é basicamente fazer umas coisinhas só na nave bar, ou... Ah, esses vão ser papás a uma força... Já estão a ser, não é? Já estão a ser. É engraçado que a inteligência artificial e a automação funcionam em duas maneiras distintas. Ou seja, eu acho que um dos grandes factos que levou o Daniel Trump a ser eleito, e muitas vezes a gente não fala isso, muita gente não... é a questão da automação. Porque se nós formos ver, tipo, o Instituto Zonal Ganhou, o tipo de trabalho que as pessoas perderam e que... as grandes maquinaria e... pronto, essas áreas industriais que se perderam por causa da automação, pessoas estavam em desemprego, pessoas esquecidas. Digamos assim, que o Trump apelou, as pessoas pensam, ah, isso foi porque foi para a China, ou emprego... as pessoas não estão a ver que isso é mentira. Tipo, se vamos ver os dados, eu já estive a ver. Isso deveu-se à automação, tipo... Muitos processos deixaram de existir e essas pessoas perderam o trabalho muito rápido. Acho que uma das razões que o Trump conseguiu apelar essas pessoas esquecidas, inventaram uma desculpa do género, foi a China, ou foi o México, ou vocês perderam o trabalho por causa de outras pessoas. Estamos a ignorar o facto, mais importante, que nós estamos a perder o trabalho porque o trabalho já não é necessário. As pessoas têm uma skill, têm uma qualificação que já não é necessária no mundo e todos esses processos que agora são feitos por máquinas, na linha industrial e tudo mais, foram perdidos e há números que mostram isso. Portanto, não só funcionou no sentido em que os algoritmos das notícias... ou seja, não é que estão nos echo chambers, nas redes sociais, mas acho que não foi tanto o impacto, ou seja, também houve um impacto mesmo real, ou seja, há uma verdade por trás de que a tecnologia está mesmo a roubar o trabalho às pessoas e acho que essa porcentagem esquecida dos Estados Unidos e de pessoas que foram perder o trabalho e não têm nenhuma hipótese foi porque a tecnologia está a tirar o trabalho dessas pessoas, ou seja, é uma coisa mesmo real, não é só um efeito de fake news. Acho que isso também alimentou, mas eu acho que há um fundo de verdade muito importante nesta situação aqui e acho que, se nós ignorarmos esse facto, um dos maiores perigos, na minha opinião, é a sociedade não conseguir acompanhar com a automação. O problema é mais a velocidade, ou seja, se nós não conseguimos acompanhar a automação, eu acho que o que vai acontecer é o que já está a acontecer agora, mas a um nível ainda pior, ou seja, as pessoas não têm um perigo, não se consegue perceber porquê, comunicacionalmente os governos não conseguem explicar porquê ou estão muito desfazados da realidade e acho que vai haver uma revolução social nos próximos anos, 5, 10 anos, se nós não conseguimos... Eu vou agora um candidato nos Estados Unidos que é o Andrew Young, não sei se vocês conhecem, que basicamente era o único que estava a falar deste assunto e ele estava a propor o... Toda a gente roubou a full. Sim, basicamente eu já desistiu e tudo, infelizmente. Mas basicamente ele estava a propor uma coisa que é o arrendamento básico e universal, por isso é uma das discussões mais interessantes agora também na minha opinião, que acho que se nós, os políticos não acompanharem esse fenómeno, eu acho que a questão da extrema direita e tudo isso vai ser só o começo, neste momento. Se nós não conseguimos apanhar o que é que está a acontecer, o desemprego vai ser cada vez pior e não se vai perceber porquê ou não vai haver um mecanismo para resolver o problema em que as pessoas percebam, ok, não foi a China ou os mexicanos ou os imigrantes ou o que for, estão a haver muitos trabalhos, vão a haver muitos trabalhos, isso é um facto. E a prova, muito simples disso, há dois pontos aqui só para fechar esta questão. Um, que me levou a uma grande discussão com a minha mãe e com a minha irmã, principalmente, foi quando houve uns catástrofes políticos a dizer, não sei o quê, mais trabalho, mais emprego, nós prometemos isso, lá, lá, lá. Pai, eu comecei-me a rir com aquilo, não é que eu... Ou seja, eu não me ria de eles estarem a dizer isso, eu rio-me é de não acreditar minimamente disso. É impossível, é impossível que daqui para a frente haja mais emprego. Pai, não acredito. Ok, momentaneamente, sim, acredito que sim. Agora, a médio e longo prazo, não, basta nós pensarmos, e não é preciso sim o género, voltemos atrás. Antigamente, quem sabia escrever tinha emprego, eram os escritores, os escribas, para produzir um livro, tinhas de ter não sei quanto pessoal para fazer as cópias, não sei o quê. Depois houve um gajo que se lembrou, está bem, mas e se eu prensar um pedaço de ferro resuntado com uma coisa qualquer para fazer uma letra e fizer isso assim várias vezes, se calhar dá um livro. E deixei a primeira impressora. Basicamente, e quem antigamente era o erudito que sabia escrever, de repente um gajo que nem sabia escrever recentemente de bom jeito, pá, fez um império que deu origem à primeira, quer dizer, não é à primeira, mas é pelo menos a primeira que eu me lembro e que eu tenho de coisa, da história, não sei o quê, de repente há com uma data de empregos num sentido positivo. Portanto, é impossível isto não ir para aí. Se a partir do momento que tu começas a conseguir criar um sistema que produz notícias, que produz vídeo, que produz modelos de negócio, produz seja lá o que for, quem está a fazer isso? Ou é um ex-libris que faz uma coisa que a máquina ainda não consegue fazer, porque há sempre isso pessoal, não é? É melhor começar a pensar se gosta de pesca, ou de jogar Playstation, ou outra coisa qualquer. Há muitas pessoas que vão a vir, vão a pensar, ah, mas isto já aconteceu, foram criados mais trabalhos e a tecnologia foi sempre um meio que nos permitiu inventar e criar novas soluções, mas acho que não tem nada a ver com o que aconteceu antes, as pessoas não estão a perceber o que vem. Vai ser mais rápido do que as pessoas pensam, mas vai ser uma coisa na próxima década, duas décadas, mas se nós não percebemos o problema antes de ele vir, acho que vai ser destrutivo para nós. O problema já veio. Sim, mas... O problema já veio há alguns anos. Sim, claramente que está aí o problema, nós os próximos 5 a 10 anos vai ser algo muito interessante. Claro que as tecnologias demoram a ser adotadas. Eu não sou daquelas pessoas que pensam aqui, pá, blockchain, pá, vai funcionar o sistema financeiro, pá, amanhã, pá, amanhã, já, daqui a 2 anos, esquece. Não, isso não vai acontecer, vai demorar tempo, mas eu pessoalmente sou uma pessoa que gosta de ver o que vem a seguir, não estar preocupado com o local, com o que está a acontecer agora e perceber o que é que vem daqui a 10 anos, 20 anos, o que for, não? Mas já está a ser um problema, eu acho que a questão da eleição de Donald Trump já veio daí. Portanto, ele não foi catastrófico, há pessoas que pensam que sim, mas não foi catastrófico ao ponto de destruir a nossa sociedade, mas acho que vai cada vez piorar. Se nós virmos nos Estados Unidos que os empregos mais comuns é truck driver, que vai ser facilmente automado. Esse vai, assim, com uma velocidade. Retalho, pessoas que estão a atender lojas e, portanto, no retalho muitos centros comerciais estão a fechar, basicamente, é uma estatística que existe. O call center, que é uma coisa também muito comum, a Google, alunça agora a Google duplex, que é uma coisa que consegue simular um ser humano, basicamente a conversação. E muita bem, não sei se aquilo que terá sido só uma demozinha bem feita ou se já está assim. A quantidade de trabalho que terá sido para os próximos 10 anos vai ser brutal. Pode não ser em 10 anos, pode ser um bocadinho mais, mas a previsão não vai estar muito longe. Se não for em 10 anos é só por barreiras... Sim, acho que as coisas... As empresas demoram a adaptar as tecnologias, a financiamento, a desenvolvimento, as coisas demoram tempo, não vai ser amanhã, nem daqui a 5 anos. Mas eu acho que a quantidade de emprego que se vai perder, só começando por aí, call centers, moedas automáticas e quase 13. Ainda há de ver os drivers, porque é 13% ou o que é que é. Sim, a profissão mais comum nos Estados Unidos é o condutor de caminhão. Se vai assim num instante, então se a Tesla já faz carros a conduzir sozinhos e do que eu sei, não é uma fonte 100% fico digna, não é daquelas de bandeira, etc. Mas das fontes que eu tenho, a Tesla e outros players ainda não estão a vender essa tecnologia e a pôr isso em prática de forma massiva por questões de barreiras que estão a colocar a essa questão. Porque imagina o que é que é limpar 13% do pessoal que está a meter dinheiro na sociedade ou a fazer circular o dinheiro, é um rombo ainda chato. Sim, ao nível de legislação, vai haver ainda um trabalho a fazer, mas em termos tecnológicos, a quanto está o término ainda não está, porque tem que estar a 99% e ainda há casos em que falha, em que ele não consegue perceber, se não for 99% não dá. Eu acho que é 10% da população ser marginalizada. Isso faz com que alguém seja eleito e uma pessoa amostrou a zona. Mas aí é, se isto for minimamente precavido e pensado, isto é uma oportunidade. Se tens 10% ou 13% de pessoas a não ter que ir trabalhar para ganhar dinheiro e elas tiverem as necessidades básicas seguradas, vê o quão podemos evoluir na questão de pensamento e etc. A questão aqui, principal, não é se perde ou não o emprego. A questão, a meu ver, atenção, a questão principal é se a pessoa que está nessa situação tem o mindset correto ou não. No meu entender, a maior parte das pessoas não tem. Isso é uma das questões. Acho que isto vai ser bom. Acho que isto vai ser bom. Não estou a dizer isto como vem a catástrofe. Acho que isto é o caminho que nós vamos fazer mesmo, intencionalmente. Sim, sem dúvida. Exatamente. Eu acho que o problema é que se o sistema político não acompanhar esta mudança, vai haver um desfazamento em que então vamos cair para o abismo. Portanto, é que eu acho que a questão do UBI, rendimento básico e inovação, nós redefinirmos o que é que é a valorização do trabalho ou como é que as pessoas se sentem realizadas na sua vida, como é que é essa relação com o trabalho, acho que isso aí vai ser uma das questões dos próximos 10 anos, que se nós não fizermos, bem feita, rápido o suficiente, essa questão é quase uma situação impossível. É quase como os sistemas vivos se reduzem a eles próprios, de certa forma. Como estás a dizer, é muito bem. Ou seja, o capitalismo, não pode haver uma concentração tão grande de riqueza, põe a causa o próprio capitalismo. Portanto, eu acho que tem que haver sempre uma regulação, mas nós estamos a ver que há uma desigualdade cada vez maior, não é? Mas não pode haver uma desigualdade assim tão grande, ou as pessoas não podem entrar em pobreza, porque é mentira. Ou seja, as pessoas têm cada vez a ficar com uma condição de vida melhor. Estatisticamente, talvez os dados estão aí. Há uma desigualdade maior. Exato. Ou seja, há uma acumulação muito maior de riqueza, ou seja, por dizer de riqueza, toda a gente beneficia, mas há uns que beneficiam mais que outros. Pronto. Agora, a questão da desigualdade não pode se tornar, ou não pode ir a um extremo tão grande, se calhar, que põe em causa o próprio sistema. Quando a riqueza estiver nas mãos só de duas ou três pessoas do mundo todo, em que os outros não tenha, é como estás a dizer, ou seja, não há aqui economia, não há para transacionar nada, digamos assim. Portanto, acho que o sistema depois acaba por se regular ele próprio, de certa forma. Eu sinto que temos estado a olhar para o desemprego da forma possivelmente errada. Ou seja, o desemprego, a meu ver, é uma coisa positiva, dependendo da forma, ou seja, atualmente é uma coisa negativa. Isto é um bocado polémico, sim. Nós temos até uma discussão muito... Há pessoas que podem ouvir esta discussão e pensar, isto é uma loucura o que está aqui a ser dito. É um pensamento mais exponencial, ou seja, mais o que é que vai acontecer a seguir, não estou a falar o que vai acontecer amanhã. A curto prazo o desemprego é uma desgraça, atenção, aqui isto fica bem claro. Agora, o seguinte é que o aumento do desemprego deveria ser uma métrica positiva, ou seja, quanto mais pessoas nós tivermos sem terem que trabalhar por obrigação, melhor ou mais qualidade vai ter esse trabalho das pessoas que estão a trabalhar, porque elas estão lá realmente porque querem, porque gostam do que fazem e estão lá de corpo e alma a dedicar-se ao que querem fazer mesmo e a melhorar e sentem que têm uma missão mesmo e estão lá para cumprir. E há muito pessoal que está lá a trabalhar só para ganhar o dinheiro e não me chateia e já são seis, não, porra, ainda são quatro, quero sair. Portanto, eu sinto que uma das métricas de sucesso que se devia começar a medir no futuro seria de facto o desemprego em si. Desemprego é bom. Exato. Desemprego é bom. Exato. Mas, para que isso seja possível ainda é necessário polir muita coisa, ou seja, é preciso, ok, queres desempregar e entraste para as pessoas, está bem, mas o que é que elas vão fazer depois? Como é que elas não vão entrar em colapso mental? O que é que vão fazer para estar ocupadas? Há muita coisa aqui. Ou seja, isso vem da questão, atenção, do que eu sinto vem da parte educacional, principalmente da parte escolar. Estavas a tocar num ponto muito importante que é a questão da educação. Ou seja, aliás, o Fred, na tua entrevista em 2018 ou lá que é foi, que é uma pessoa que eu ainda não tive o gosto de conhecer presencialmente, mas tenho seguido já a pente definir entre as pessoas que ele tem um pensamento, ele tem mais ou menos a minha idade, ele tem 20 e qualquer coisa, eu tenho 25, ele acho que é um bocadinho mais velho que eu. Mas ele tem, ele, o Zé da For All Fones e mais duas ou três pessoas, são as pessoas que eu me identifico mais e que eu tenho mais interesse em as conhecer presencialmente e em privar com elas e etc, porque tendo a idade que eu tenho, eu sinto que mentalmente já estão acima de mim, já têm um raciocínio mais trabalhado, mais desenvolvido ainda. E, por causa da questão da educação, a educação teve um grande boom na era industrial, que era basicamente para molhar o pessoal, ou seja, da gente que sai uma peça, mete outra e está a andar e está bom. Portanto, por isso é que tem aquela disposição que é tudo em fila, ninguém fala, leva lentes a mão, não sei o quê, para não te estabilizares, enquanto alguém está a debitar-te a informação, tu estás aliás similar e etc. Isso a mim irrita-me. Mas irrita-me de uma forma tal que me fez fazer dropout de universidade a cinco disciplinas do fim. Estava a cinco disciplinas para terminar a licenciatura e disse não, vai que embora, não aguento mais, não dava, não conseguia mais, eu sempre fui marginalizado na escola, nunca me conseguia integrar naquela porra, tinha sempre notas horríveis, eu era tipo um, sentia-me um bicho esquisito lá, não encaixava mesmo, e só estava a pensar, antes já estou a ficar angustiado. Eu odiava mesmo aquilo, odiava aquilo. Há muito poucas pessoas que eu, da minha licenciatura, que eu tenho grande estima e que tenho saudades de estar todos os dias com ela, principalmente professores em si é só o Dário e o professor Caldeira mais um ou outro, mas em termos de colegas, em termos de colegas também poucos, ou tenho essa sensação. Mas pegando aqui nesta questão da escola, ele foi a pessoa que me, vá, ajudou entre aspas a tomar essa decisão. A minha mãe nunca teve a possibilidade de terminar a licenciatura, por questões financeiras, sempre quis e nunca conseguiu. Então, ela sentiu que eu lhe estava a dar uma facada nas costas, basicamente, quando eu próprio abdiquei desse privilégio, no entender dela, de eu poder tirá-la da licenciatura. Ela esforçou-se. Quando eu digo que ela esforçou, ela esforçou-se, tu não estás bem a ver o que é que é uma mulher ter que educar três filhos, chegar do trabalho completamente reventada e ainda ter que aturar um puto que não gostava nada da escola, nada. Ela sentava-se ao meu lado depois de jantar, a fazer os trabalhos de casa comigo, a ensinar-me aquilo. Meu Deus, ela teve uma dedicação tremenda. Eu acho que ela sente que eu não valorizo isso, mas o valorizo imenso. Mas eu não conseguia mesmo mais. A licenciatura estava a ser tão desgastante para mim, tão frustrante, tão... Eu acho que há dois tipos de pessoas. Nenhum é melhor que o outro, atenção. Há só apenas dois tipos de pessoas. Um que gosta que lhe digam o que é que é para fazer e ela segue uma ordem, essa pessoa segue a ordem. Não tem mal nenhum nisso, atenção. Essas pessoas são extremamente úteis para a sociedade e nunca, não me parece que vão deixar de ser. E depois tens as outras pessoas, que é onde eu acho que me enquadro melhor e é onde eu acho que a maior parte dos empreendedores se enquadram. São pessoas que gostam de criar, gostam de aprender, adoram aprender, mas não da forma como ensinam na escola. Adoram sujar as mãos, adoram bater com a cabeça e aprendem dessa forma. Adoram comunicar com as outras pessoas, arranjar pessoas que realmente sabem daquele tema. Mentores, como nós tentámos arranjar logo ao início. O David Carvalhão é o nosso principal mentor. E aprender com elas. Aprender de forma prática. Levares na cabeça quando cometes um R5 Senhor e avançares por aí. A escola foi criada, sinto eu, atenção, para o primeiro tipo de pessoas que eu mencionei. Ou seja, para as pessoas que gostam mais que lhes digam o caminho, que lhes indiquem o caminho. E, mais uma vez, não tem nada mal nisso. Mas eu não me enquadro muito nisso. Nada mesmo. Acho que as pessoas inovadoras, não estás a dizer que nós somos as pessoas grandes inovadoras? Acho que as pessoas muito inovadoras são muito divergentes. Ou seja, são um bocado... Acho que os grandes génios, isto agora estou aqui a filosofar, mas acho que os grandes génios foram ser pessoas um bocado pares da sociedade, ou seja, fora do sistema. Acho que para ser muito inovador, como foram muitos, cientistas e, pronto, tecnólogos, acho que tem que ser sempre um bocado anti-sistema. Portanto, a faculdade é um sítio, e o mercado de trabalho normalmente é um sítio onde tu tens que ir para um caminho, mas se nós queremos inovar, normalmente não queres ir para o caminho enquanto as pessoas vão, de certa forma. Portanto, eu acho que, no nosso caso, que fizemos o dropout da faculdade, faz algum sentido, porque as pessoas que estão descontentes com o sistema, ou querem mudar alguma coisa, ou pensam de forma diferente, normalmente são sempre um problema com essas pessoas, porque só a gente está por um caminho e tu não vais, vai sempre haver uma resistência, ou seja, vão-te ridicularizar, ou vão-te criticar, é normal, mas isso é um processo que sempre aconteceu. Tens grandes génios que morreram na solidão e agora é como ponto menos negativo. Há aqui muitos problemas do sistema de ensino e que estávamos aqui a falar o dia todo sobre isto. Sim, sim. É um dos temas que nos interessa mais. Aliás, a nossa origem foi a tentar resolver esse problema com a Eddie's Rock. Sim. Só que depois tivemos de tomar outros caminhos e... Mas vamos voltar... Vai voltar agora ao outro campo de Eddie's Rock. Sim, sim, sim. Num modelo bastante diferente, mas vamos voltar a isso. Porque é uma das coisas que me tira ao santo. Eu não quero que futuras gerações tenham que passar pela treta que eu passei. Eu e outros tantos. Há de haver pessoas ainda que sofreram mais com a estadia onde é dito que eram os melhores anos da tua vida. Para mim, foste pior, meu. Eu não tenho saudades nenhumas daquela porcaria. Nenhumas! Mas há de haver um caminho para pessoas que não se enquadram nesse tipo de escolhas e que são muito criativas ou têm um pensamento muito divergente e antissistémico, de certa forma, que não se enquadram, tipo a Autocast, de certa forma. Há de haver um caminho em que as pessoas não são forçadas a meter-se nessa escolha, nessas palas assim. Se há um caminho, se houvesse mesmo dentro do sistema, podia ser interessante, um curso ou o que fosse que pudesse alimentar essa criatividade e que as pessoas pudessem simplesmente explorar. Pronto. Acho que podia ser interessante. Para não falar outros problemas que existem, que é o facto de que na escola, basicamente nós estamos lá há, não sei quanto, 15 anos? 15 anos! 15 anos! E a única coisa que nós... Não, mas eu... É mais ou menos. Desde os 5 até os 17, 18... 15 anos, não é? Antes do 5 não vais para a escola, acho que eu... Vou assumir que são 15 anos, não sei o número exato. Mas nós passamos 15 anos a aprender factos. 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 Hoje em dia, vais à internet e tens os factos. Eu acho que uma coisa que falta muito é as pessoas na escola aprenderem uma vocação, uma paixão, ou o que é que gostam de fazer, experimentar... E desenvolver principalmente workshops de quilômetros. O que é que interessa? É verdade que há um mínimo de cultura que é preciso ter. Se sair, esquece. Sim, sim, dá jeito. Agora, porque é que eu preciso... É preciso... Anos a tentar perceber qual é o rei de Portugal, qual é que foi o não sei o quê... Em vez das pessoas perderem tempo... Não, perderem não. Investirem em tempo. Investirem. Investirem em tempo. Porque as pessoas chegam à faculdade e não sabem o que é que querem fazer. Como é que é possível? Nós vemos numa sociedade em que, se calhar, mais de metade das pessoas que chegam à faculdade, sem lhe perguntar o que é que tu queres fazer, não se sabem. Não sabem qual é o sonho delas, o sítio delas no mundo. Isso acha que é um problema grande porque as pessoas simplesmente acabam por ir para uma área forçadas ou porque é a expectativa que têm delas. E agora até pegando nisto para fazer o pesquadinho no cabo da boca... Ou seja, começa tudo aqui na questão educacional. Tu fazes para trabalhar para te encaixares numa peça. Chegas a essa função que é essa peça e não te sentes nisso. Ficas desempregado. Tiveste não sei quantos anos a trabalhar para te formares, para tares ali ex-libris nessa cena e depois é desvalorizado. O mercado desvaloriza completamente a tua função, o teu conhecimento todos os anos que tu investiste. Sério para nada. Sério para nada. Bola. Isto vai gerar muita confusão. É óbvio que temos que escolher um caminho. É uma profissão porque senão também a sociedade não colapsa, não funciona. Agora eu acho que a escolha... É precisiva escolha, ou seja, cada caminho que a pessoa toma, o caminho tem que haver em várias etapas uma escolha no que é que vai fazer. Mas acho que a escolha não é amparada por um sistema que te dá, digamos, algo para tu saber escolher. Acho que é o problema, que é... Chegas a um ano em que tens de escolher a tua área, ciências, artes, ou o que for. Mas antes disso ainda não te ensinaram factos só, não te ensinaram o que é que cada pessoa nessa área faz, não experimentaste o que é que se faz nessa área... Ou seja, eu acho que é muito artificial tu escolhes, mas a pessoa é quase forçada numa área, tem que escolher um bocadinho por intuição ou por o que lhe dizem... Ou o que é que os pais foram. Ou o que é que os pais foram. E depois já estás a ir num caminho... Ou seja, desde o ensino secundário ou do básico ou o que for, já estás a ser inquinado por um caminho. Pois é que há muita gente que muda de curso e muda e está sempre a mudar. Mudei três vezes ou quatro. Exatamente. Não é um problema, mas acho que podia ser reduzido. Se nós tivéssemos um sistema que é o que eu costumo dizer que é um sistema orientado para a tua vocação. Ou seja, desde o início tu experimentares o que é que é ser carpinteiro, cientista, teres pessoas que já fizeram isso, ires a esses locais de trabalho, percebeses o que é que está a acontecer. Em vez de estar só a estudar factos, história ou rei de Portugal e não sei o quê, focar mais nessa parte. O que é que um filósofo faz, experimentar e sempre nesse caminho o que é que a pessoa quer ser. Sempre o que é que aquela jovem, aquela criança, o que é que poderá crescer, quais são os valores nessa área. Poder pensar sobre isso. Na sociedade. E acho que aí é que se pode fazer uma escolha. Porque se faz uma escolha em que a pessoa teve cinco anos a estudar o mais um nível a dois e o rei de Portugal era este e economia, não sei o quê, oferta e procura. Isso é tudo muito bom, isso é importantíssimo, mas a pessoa depois vai ser o quê? Acho que o ensino é muito focado em factos e está muito exterior ao ser humano. Ou seja, se nós ensinarmos a matemática de uma forma completamente abstrata e isto é o que tens de aprender, as crianças não têm, ou os jovens, não têm aquele discernimento de pensar como é que isto se aplica, o que é que isto serve na sociedade. Verdade. Ou seja, se nós invertemos o ensino, de certa forma, por exemplo, a tecnologia ou a pintura ou a arte, como é que isso se influencia, o que é que um pintor é na sociedade, como é que isso... Porquê que ele faz isso? Porquê que ele faz isso e inverter, ou seja, começar... ou seja, na matemática. Qual é o impacto da matemática na sociedade? Porquê que a matemática é valorizada? Qual é a relação da matemática contigo? Para que é que serve? E há pessoas muito boas que fazem isso, tensão, não estou a dizer que isto é uma coisa inovadora que ninguém pensou, como é que não. Mas a tua telemóvel, como é que a matemática está relacionada com a tua telemóvel ou com a tua vida e a partir daí começar a ensinar a matemática. Nós partimos sempre da realidade, ou seja, partimos sempre da realidade para o ser humano em vez do ser humano para a realidade, que acho que seria um ensino muito mais interessante. É o Golden Circle, basicamente, ou seja, seguís o I, how e what. Em vez de estar sempre a fazer o what, o que é que é, estás sempre ali nessa porra, a começar é diferente, ou seja, tal como o Simon Sinek partilha essa ideia do Golden Circle e é uma ótima forma, uma ótima forma assim... É quase por de força, pegares na matemática e nos dados e enfiares na cabeça das pessoas, aprende, isto vai ser importante para ti, não sei bem como, mas aprende... Exato, uma das coisas, eu cresci num ambiente completamente diferente em casa, daí também a relação dos meus pais não tem funcionado muito bem, mas pronto. Ou seja, a minha mãe e meus pais são completamente diferentes. Um exemplo muito prático, tens uma bolacha só no pote. Se eu perguntasse à minha mãe se posso comer a bolacha, ela ia dizer sim, divides a bolacha para ela dar durante a semana toda e todos os dias vais comendo um bocadinho. É uma solução lógica, ok? Consegues prolongar. O meu pai dizia logo, não, não vais comer bolacha nenhuma, tu vais pegar nessa bolacha, investigar como é que se faz essa porra, produzires isso em massa, depois comes as bolachas todas, se quiseres, e vendes essa porra para que consigues comprar outras coisas. A tua em casa era o capitalismo versus comida. Completamente, completamente. Aquilo sai alinhado, exato, exato. E isso fez-me ter um contacto com duas realidades completamente diferentes. Ou seja, enquanto que muito pessoal no verão ia, sei lá, ficava a jogar à bola, ou sei lá se for, eu ia trabalhar com o meu pai. Ele ensinava-me, ele levava-me aos clientes dele, ele punha-me a ver o estado profissional, a parte prática, a parte estratégica, e muitas das coisas fez-me isso. Ele nunca impingiu uma profissão, nunca me... Aliás, ele sempre desincentivou ao máximo de ser empreendedor. Ao máximo, porque ele foi e sabe o quão lixado é, porque... O pessoal pensa sempre que... Os empreendedores ganham muito dinheiro e não sei o quê, não sei o quê. Pá, sim, é possível. Daqui a uns tempos, não sei o quê. Agora, ao início... Ao início, tu és quem ganha menos dentro da empresa. Depois, sim. Depois começas a tirar bastante dinheiro e etc. As suas coisas correm bem. Mas, isto pegando na parte da educação. O meu pai foi quem me retirou todo o peso, basicamente, de eu ter que ter diploma, de eu ter que encaixar na escola. Ele disse, não pá, vê o que é que tu queres. Experimenta. Respondera e vê o que é que o feedback que tiveste. E vai à procura. Isto foi o maior ensinamento que o meu pai me podia ter dado, pá. E, até hoje, vai-me guiar de certeza... Essa mentalidade básica, entre aspas, o mindset em si. Ou seja, há muita coisa, mas o mindset, para mim, é o mais importante para uma pessoa. Art skills. Tu compras um curso de 10€ no EDM e aprendes aquela porra quando tens vontade. Agora, mindset, não. Não me lixem. O mindset é das coisas mais difíceis de desenvolver. Tu tens que ter hábitos, tens que criar hábitos, tens que ter noção das tuas limitações para criar planos de rebentar com essas limitações. Se tu entrares no meu quarto, logo no meu guarda-faces tens dois papéis com metas para cada trimestre. E isso é o que me tem guiado, basicamente, para montarmos a empresa e etc. Ou seja, a minha irmã diz que eu não tenho vida, basicamente. Porque ela entra naquele quarto e só vê metas e coisas assim e pergunta-me onde é que eu tenho tempo para brincar ou descansar ou seja lá o que for, ou descontrair. E essa questão sempre fez um bocado de impressão, dá-me um bocado de orticária. Mas depois eu comecei a pensar nisso, até com as nossas conversas, com a cena do Golden Circle do Simon Cine aqui e não sei o quê, percebi que a maioria das pessoas vê o trabalho como trabalho. Aquela porra é chata, cansa, não tenho vontade, eu sou obrigado a fazer isso. E eu sinto que nós os dois, eu e o Pedro, nós vemos o trabalho, sim, é trabalho, não estou a dizer o contrário, mas é o que nós realmente gostamos de fazer. Eu, pelo menos, faria o que faço hoje, se eu não tivesse que trabalhar, que tivesse o dinheiro todo que precisasse, etc. Eu possivelmente fazia o mesmo que faço hoje, obviamente com condições diferentes e conseguia alocar mais recursos, etc. Mas, se eu agora ganhasse, sei lá, 5 milhões de euros, eu não ia afastar-me e não fazer mais nada. Possivelmente o que ia fazer, até era a cabeça que estávamos a falar no outro dia, ia contratar, era pessoal de topo a me ensinar, o que eu adorava mesmo, ter o pessoal da Upspot a explicar-me e a ensinar um parque de Martins, etc. Warren Buffet, Warren Buffet, todos os anos leilou a um jantar com ele próprio, o que é que é? Mas é para a caridade, assim, eu vou agora um asiático que pagou para aí 10 milhões, o que é que foi? Para jantar com o Warren Buffet, há um leilão. Assim, eu gosto muito do que faço mesmo, acordo todos os dias, eu acho que é algo que toda a gente vê a aspirar, mas eu sei que não é muito realista, de certa forma. Eu acho que todas as vezes eu acordo todos os dias e tenho o prazer no que faço e venho e gosto de estar aqui a criar e a inventar coisas, acho que sempre foi o espaço onde me senti melhor. Agora, eu percebo que é difícil para todas as pessoas, até pelos problemas que existem no sistema de ensino, se calhar a maior parte das pessoas, quando vai para um trabalho, pode não ser aquela vocação que eles gostam. Eu tenho essa dúvida, será que todas as pessoas chegam a esse ponto em que descobriram uma paixão e gostam mesmo daquilo que fazem, ou se calhar a maioria nunca descobre? Ou deixa-se encaminhar pelo sistema e isto é normal, vamos trabalhar, é assim a vida, vou de férias e desligo disto. Ou não, se calhar todas as pessoas dentro daquele seu caminho conseguem retornecidamente encontrar uma coisa que gostam e é isto. Mesmo que não seja o que eu sonhei, ser o rockstar, se calhar até gosto disto. Não sei, não tenho experiência de vida o suficiente para saber se todas as pessoas chegam a descobrir isso. Porque eu, pronto, até certa altura, há uns anos atrás, não tinha ainda essa... estava a estudar, mas, pá, falta aqui qualquer coisa. Não é o que eu gosto de fazer todos os dias, não é? Agora, hoje em dia, pronto, é diferente. Ou seja, nesta altura eu pensei, será que isso existe? Ou a maior parte das pessoas nunca chega a esse ponto em que eu gosto tanto que faço que não me aborrece nunca, não é? Não é um problema, sequer, para mim, trabalhar. Mas, pronto, agora, como as coisas também já mudaram nos últimos anos, não sei se, se calhar que todas as pessoas chegam lá ou não, é um dilema que eu tenho que é interessante. Eu acho que é que, será que a pessoa que varra a rua, que até gosta do que faz no seu conceito, não é? Eu posso achar que estou no outro patamar ou não interessa, ou que estou em baixo ou estou em cima e que acha, pá, varrar a rua não é muito fixe, não é? Não é muito porré. Mas, se calhar aquela pessoa gosta do seu espaço mental, na sua missão de vida, se calhar varrar a rua é um prazer, não sei. Ou então estou enganado, se calhar a maior parte das pessoas não gosta muito do que faz, eu não estou um bocado na dúvida, estou mais enganado para não gostarem do que fazem, mas, se calhar não é sempre tão negro como nós pintamos, cajas, não sei. E aí Obrigado.